Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, nesse vídeo eu só queria avisar que o gloss que vou comer é comestível, tá bom? Não é um gloss de maquiagem de verdade. Então vamos lá. Hoje eu preparei esse gloss aqui. Eu sempre quis fazer isso. Esse gloss vermelho, com glitterzinhos bem sutis, olha só. Eu vou abrir pra vocês olharem como ele é meio rosa, transparente, apesar da cor da... Olha só que fofinho. Vamos passar. Vou colocar agora vocês mais pertinho de mim, tá bom? Olha só a cor dele. Muito bem. Deixa eu passar em você primeiro Rapidinho O somzinho dele Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Vamos passar aqui em você Combinando com as minhas unhas Aqui Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Pronto Agora Saber com os olhos Tchau. Bem rosinha, olha só Bem rosinha, novinha A gente vai fazer Vai fazer aqui um tratamento Labial também Então fica até O final 8.5.5.5.5.5.5.6.7.7.8.7.7.7.8.9.9.11. Tico, tico, tico. Vocês acharam que essa cor... Olha só que linda. Eu achei super bonito. Super bonito, super bonito, super bonito. É um som slav, né? Uh, é uma gelovina. Como é que? Tico... 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 Tico.. Tico... Bem vermelhinho Mas ele é meio transparente Né, gente? Você gosta De seus lápis bem vermelhinhos Olha a minha língua Nos dentinhos Andou Chico kont темores Chico lips Chico lips Chico lips Chico lips Chico lips Chico lips Chico Lip Uuuuuh Certo 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 Gente, esse negócio aqui é muito bom, muito sobroso, muito sobroso Aí minha língua vermelho, vermelho Pinho,ziguo O trinho Pinho Por isso Tchuk 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 t Agora Gente, isso me faz lembrar de um gloss Que eu tinha na infância Com muito gosto De tutti e frutti Era do Boticário Da Macherri A tampinha dele era meio lilás Ele era Assim a cor de frutti com glitter Mas o gosto, gente, tava muito amado de comer Eu acho que um dia eu comi Tipo, coloquei na boca, né Era muito bom Era de criança Mas esse aqui é comestível, tá, gente Não é gloss de maquiagem de verdade Esse aqui é o meu que fiz Agora Chega Agora Eu vou Passar aqui um Um mago, um celular nos meus lábios Pra gente tratar O colácio, o colácio, o colácio... Cadê o meu estômago? Cadê o seu lado? Vou dar uma coisa que estou indo aí, então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Limpando. Ótimo, gente. A gente vai passar isso daqui. Olha que legal. Eu comprei alguns. Achei maneiro, gente. Sai um tudo aqui no vídeo. Vídeo. Aqui. 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 esse silicone aqui pra gente hidratar com colágeno vamos pegar um pra ver como que funciona aqui não tinha que deixar alguns minutinhos, né? mas aí é só pra gente experimentar mesmo aqui no vídeo pra gente encerrar ai que legal ai meu deus derrubei derrubei tudo tem uma água aqui vamos tirando aqui pertinho pra você ver como que é, tá? ó, tem uma aguinha tem que pegar uma pinça que legal, que legal que legal, que legal, que legal agora a gente coloca aqui ó 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 Esse não é um gosto muito bom não, gente Sei lá Olha isso Me deixou uma sensação no lábio Mas não sei se é normal Vamos rasgar ele pra gente finalizar Olha, vamos lá Olha, a gente pode fazer separado assim, né? Melhor Eu coloco outro Assim É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Like, 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 like Like, like, like Like, like, like E até os próximos vídeos O soninho vem chegando O soninho Chegou 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 E aí